Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de sequência lógica. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Qual é o próximo termo da sequência abaixo? Que a sequência é 1, menos 2, 7, menos 20, etc. E as alternativas são 61, 27, 52, 35 ou 31. O que a gente precisa fazer? Bom, eu preciso encontrar qual é o padrão de formação dos próximos termos. O que está acontecendo com essa sequência? A gente pode tentar fazer a diferença entre um e outro. Tentar fazer 1 vezes alguma coisa para ver se dá o outro, etc. E você vai perceber que não é, talvez, tão rápido assim de resolver. Analisando um pouco mais, eu percebo que eu tenho um número positivo, um número negativo, positivo, negativo. Então, o próximo, até porque não tem nenhuma alternativa negativa, o próximo com certeza é positivo. Bom, eu vou reescrever essa sequência aqui. Só que eu vou excluir dela aqui os sinais de menos. Vou colocar 1, 2, 7, 20 e o próximo, que é o que eu quero. Só para a gente poder tentar, pelo menos, entender o que está acontecendo. Já vi que as diferenças não me ajudam tanto. Então, eu vou tentar somar de 2 em 2 para ver se eu chego a algum lugar. Se liga, 1 mais 2 é 3. Se eu multiplicar por 2, eu chego quase a 7. Não está em 7, está em 6. 3 vezes 2, 6. Mas, para eu chegar a 7, eu preciso somar a humanidade. Beleza. Será que sempre vai acontecer isso? Somo os 2, multiplico por 2 e somo 1? Vamos ver. Deixa eu tentar somar 2 com 7, que eu sei que é 9. Multiplico por 2, que eu sei que é 18. E aí, já vi que não vai dar certo, porque o próximo é 20. Teria que ser 19 para conseguir manter esse padrão. Mas, não tem problema. Deixa eu anotar aqui. Mais 2. O que está acontecendo? Perceba. Esse 1 que eu somei aqui, depois de ter multiplicado por 2, é exatamente esse 1 que está aqui. Esse 2 que eu somei aqui, depois de ter multiplicado por 2, é exatamente o 2 que está aqui. Então, será que o padrão é esse? Eu somo os 2, multiplico por 2 e aí eu somo o primeiro dos dois que eu havia somado? Vamos ver. Se eu tenho 7 e 20, olha só. Somando os dois aqui, eu sei que dá 27, não é isso? Se eu multiplicar por 2, 27 vezes 2 é 54 e aí eu precisaria somar, não é isso? O primeiro lá daqueles dois lá do início. Então, 54 mais 7 dá 61. Olha lá. Exatamente o que aparece na letra A. Se você pensou diferente, encontrou outra forma de fazer o outro padrão, ou então não entendeu nada do que eu fiz aqui, fala aí comigo nos comentários, que a gente troca uma ideia, bate um papo. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.